O Ministério Público Federal em Mato Grosso encaminhou uma recomendação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a FUNAI, para que garantam a participação das comunidades indígenas no processo de licenciamento ambiental para empreendimentos hidrelétricos previstos na região de Primavera do Leste. Há as informações com Márcio Fontenelle. O objetivo principal do Ministério Público Federal é assegurar que os povos indígenas que serão afetados pela construção de três centrais hidrelétricas na região de Primavera do Leste, em Mato Grosso, façam parte do processo de licenciamento ambiental. Isso para preservar o patrimônio histórico, assim como o cumprimento da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Na recomendação enviada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o MPF pede que a FUNAI também esteja presente no processo, já que existem artefatos arqueológicos na região.